Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje eu vou estar gravando a minha rotina capilar pra vocês. Hoje eu vou passar nenhum acidificante nesse cabelo, gente, porque tá precisando, viu? Ao longo do vídeo eu explico porque também recentemente eu comprei um kit de shampoo e condicionador que eu ainda não usei. Mas vou usar nesse vídeo também e vou passar uma máscara de tratamento pra poder tratar esse cabelo. E é isso, espero muito que vocês gostem, todos têm bastante like, se inscreva aqui também se você não é inscrito, viu? E ativa o sininho das notificações também. E vão me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Vou deixar passando por aqui e é isso, bora pro vídeo! E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês, né, o acidificante que eu vou estar usando hoje no meu cabelo. O meu é esse daqui da Lola, o Densidade. E vocês acreditam que eu só usei esse produto uma vez? Chocada! Fala, né, que é bom você usar uma vez por mês, né? Bom, é o que falo, não sei se é verdade. E aqui atrás fala assim, meus benefícios, melhora a resistência dos cabelos, alinha e suaviza as cutículas e auxilia a prevenir a quebra e a queda. Formulado especificamente para equilibrar o pH dos fios e proteger contra danos de produtos químicos. E aqui na frente, né, fala cabelos mais fortes e resistentes. O bom também é usar esse produto quando seu cabelo tá poroso. Tayane, quando eu vou saber que meu cabelo tá poroso? Gente, o cabelo dá sinais. Ele fica sem brilho, fica muito armado, ele também fica com um toque áspero, entendeu? Aí você fica fazendo um tratamento atrás do outro e parece que você não tá fazendo nada, sabe por quê? Porque as cutículas do seu fio estão abertas, entendeu? E aí é a hora de você vir com um acidificante pra poder equilibrar, né, o pH do seu cabelo e fechar essas cutículas. E, gente, o que eu vou usar, né, eu já mostrei pra vocês, é o da Lola, mas tem outros também, né, de outras marcas. É só você pesquisar, ver qual que você vai querer comprar, entendeu? E eu sempre gosto de falar um pouco, né, do produto que eu vou tá usando no vídeo. Eu espero muito que eu tenha explicado pra vocês um pouquinho, tá bom? E pra encerrar essa parte do acidificante, falam rapidinho. Que também, quem faz, né, coloração no cabelo, quem usa produtos químicos, é muito bom usar uma vez ou outra o acidificante, entendeu? Peguei os produtos que eu vou tá usando pra lavar meu cabelo, que é esse kit aqui, ó, de shampoo e condicionador da Elcev, dessa linha Hidra Detox. Eu já usei esses produtos um tempo atrás, comprei novamente porque eu gostei muito. O shampoo, ele é muito bom, né? Perfeito, limpa muito bem. Também, né, por ele ser um shampoo detox. E até uma coisa, como eu vou usar, né, o acidificante hoje, eu nem sei se eu posso usar um shampoo detox, entendeu? Mas, como o shampoo eu vou usar antes do acidificante, eu acho que não tem problema, entendeu? O condicionador, gente, perfeito, super hidratante, presta uma máscara de tratamento, condiciona muito bem. Aliás, todos os condicionadores da Elcev são ótimos. Eu falo isso porque eu tenho outros, né, e eu sei do que eu tô falando, entendeu? Então, tô indicando aqui pra vocês. E a máscara que eu vou tá usando é da Elcev também, sendo que é de outra linha. Não é da mesma linha que o shampoo e o condicionador, porque eu não comprei, gente, a máscara daquela linha, mas já usei um tempo atrás e é ótima. Aí, o que eu vou usar é essa daqui, ó, dessa linha e a Luronico. Gente, raízes oleosas e comprimentos desidratados. Essa máscara é de hidratação, tá bom? E eu gosto muito dessa máscara, gente. O shampoo dessa linha aqui, que eu tinha, acabou. Quero comprar de novo. E hoje eu fui lavar meu cabelo no tanque, gente, porque tava um pouco calor. E vocês aí, lavam o cabelo de vocês aonde? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Peguei o shampoo, ele é um shampoo transparente, é dessa linha aí, Hidra Detox. Ele tem alga verde, né? E ele purifica as raízes e hidrata até as pontas. Eu gosto muito desse shampoo, porque eu sinto que ele limpa muito bem, faz bastante espuma, ele dá um fresco no couro cabeludo e fala na embalagem que ele é pra cabelos oleosos com pontas secas. Então, gente, eu acabei de lavar meu cabelo com o shampoo. Não passei condicionador, tá? E eu dei uma desembaraçada nele, porque ele tava muito embaraçado. E agora eu vou vir com o acidificante. Aí tá falando aqui pra você tirar um pouquinho da umidade do cabelo com a toalha. E depois vim com ele. E você tem que deixar até mais 5 minutinhos. E depois tirar e vim com a máscara de tratamento. E quando eu usei o acidificante pela primeira vez, eu fiz dessa forma que eu acabei de falar com vocês. Sendo que vocês me falaram que tem como usar de várias formas. E vou testar, né, uma dica de vocês. Me falaram que, tipo assim, que você vê mais resultado passando o produto. E deixar agir por 5 minutinhos e não tirar. Deixar no cabelo e vim com a máscara de tratamento por cima. E depois tirar, entendeu? Então, vou testar essa dica de vocês, tá bom? Vamos ver, né, se eu vou gostar dessa forma ou daquela outra forma que eu fiz pela primeira vez. E agora, vou passar aqui o acidificante. Eu já sequei meu cabelo com a toalha um pouquinho. Que é desembaraçado, como eu disse. E eu vou separando ele em meshes. Não mexe muito fina, sabe? E vou aplicando. Apliquei pelo meu cabelo todo. E agora, né, vou deixar agir por 5 minutinhos. Aí vou colocar aqui a minha toca. Aí depois eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês, né? Que é passar a máscara por cima desse acidificante. Aí daqui a pouco eu volto aqui então, tá bom? E é isso. Apliquei pelo meu cabelo. E aí E aí E aí E aí Vim aqui pro meu quadro. E, gente, que cabelo é esse? Eu nem finalizei ele ainda. Nem tá seco. E, cara, já tô conseguindo sentir o resultado, entendeu? Da acidificação que eu fiz. Porque, gente, o meu cabelo, antes de eu fazer, ele tava muito áspero, sabe? Quando eu tocava nele, me dava aflição. E agora ele tá muito macio, muito mesmo, muito sedoso. Eu tô chocada. Eu tô chocada, de verdade. Tô ansiosa pra ver quando ele estiver seco, pra ver como que vai ficar, né? Enfim. E, tipo assim, quando eu tirei os produtos que eu tinha passado, tipo, meu cabelo tava normal e tudo mais. Tipo, não tinha desmaiado nem nada. Aí, quando eu passei o condicionador, O condicionador, minha gente, eu fiquei assim, ó. Que cabelo é esse? Meu cabelo fez assim, ó. Vou desmaiar, entendeu? E daí eu já consegui sentir a maciez, sabe? Eu sei que o condicionador, aquele condicionador é maravilhoso. Mas, né? É tudo uma junção, né, gente? Dos produtos que eu usei. E, impressionante. E agora eu vou finalizar ele. E o creme de pentear que vou estar usando vai ser esse, né? Que é o meu favorito, que é o da Skaff, da Keraform. Livre, leve e solto. Ele tem óleo de coco, óleo de rícino e babosa. Para cabelos cacheados e crespos. Nutrição, hidratação e definição prolongada. Ele é uso diário, antifreeze e ele tem filtro solar. Ele é bem encorpado. E o cheirinho desse creme, gente, é maravilhoso. Eu amo. E tem um também da Skaff, que é igualzinho esse, Sendo que é rosa, que eu vejo muita gente usando também. Sendo que eu já usei, gente. Não gostei muito não, sabe? Eu prefiro mais esse roxinho. Eu tenho outro também da Skaff, que eu tô usando direto também, que eu tô amando. Que é um da embalagem azul, sabe? Ele também tem um blend de óleos. Eu acho que eu me dou bem com esses cremes por conta dos óleos que ele tem, sabe? Que deixa um brilho bonito no cabelo. Então, acho que é por isso que eu gosto. Voltei aqui, gente. Vocês estão vendo, né? Como meu cabelo está. Parece outro cabelo, literalmente. Porque vocês não estão entendendo como meu cabelo estava esses dias. Estava parecendo uma bucha quando ele secava, sabe? Aí eu fiquei usando meu cabelo molhado, entendeu? Essa semana, por causa disso, esse produto que eu passei hoje salvou meu cabelo. Porque deixou ele com vida, com brilho. Tá vendo? Ele está molhado ainda. A textura do meu cabelo, gente, está outra coisa, sabe? Você toca, você consegue sentir, sabe? Que ele está tratado, nutrido. Enfim. E é isso, gente. Eu estava mesmo precisando passar esse produtinho no meu cabelo. Não sei por que eu não passei antes, né? Não sei por que, gente. Porque eu já tinha, né? Não precisei comprar. E sobre a técnica que eu testei, né? Que eu falei com vocês. Eu preferi, né? Usar dessa forma que eu usei hoje. De passar a máscara por cima, né? Desse produto. Eu achei que deixou meu cabelo melhor, sabe? Do que passar e tirar como fala no modo de uso. Obrigado para quem me deu a dica, tá bom? E ó, um beijão. Eu vou ficando por aqui também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa bastante like. Se inscreva se você não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. E vou me acompanhar nas minhas outras redes sociais. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.